e hoje o tema será densidade capilar eu comentei que a densidade capilar se dá por um sentimento quadrado na área que vai receber os cabelos saber que hoje é possível realizar uma alta densidade capilar pacientes que possuem uma área doadora muito boa nós podemos transplantar em torno de 50 60 até 70 80 unidades foliculares com sentimento quadrado nossa como isso é possível sim é possível utilizamos antes de 0,9 0,85 milímetros que equivalem a uma lapiseira de 0,9 então esse material tira o cabelo e como que coloca tão próximo utilizamos um outro instrumento chamado implante e esse implante ele tem somente 0.8 milímetros então cada unidade folicular é colocada com uma agulha de 0.8 0.7 em sentimento quadrado isso vai dar naturalidade ao transplante pois não tem aquele aspecto de cabelo de boneca e nem de tufos é retirado e colocado de um por um durante o procedimento